Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Bravo Angelo. Sei da mucchiata. Basimo. Eros. Più attaccato. Quanto succedo. Cominciamo a giocare. Parichi. Prende. Aerof. 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 Vai, vai. Aerof. Aerof. Ué, bera. Ué, bera. Ué, bera. Ué, bera. Obrigado. Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Viva! 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 Obrigado. Obrigado. o que é que o que é que? rapaz, viete qua dai, ragazzi dai, bravo, orçelô dai, bravo, orçelô é oi, 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 oi oi dai, lario dai, lario dai, lario vai, lario avvai vai airos proficرو vamos girando Gira a vida e a caccia. Obrigado. 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 Peço que meu filho vai levar a volta a cima Perfeito Bebem, bevam, bevam Bebem, bevam, bevam Bebem, bevam, bevam Bebem, bevam Bova, va, bevam E aí, cara, vai! Vai, cara! Não tem nada, não tem nada! E aí, eu vou tomar a cocina da sol! O cara, se com esses vinhos quando eles não semanham a dieta, quando eles não semanham, eles não semanham, mas aqui eles conhecem, como se chama o trem? Não sei, 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 quantos unidistas masuk e dávava de coma, assim, não sei... Não, não sei, não sei, não sei... Não, não, não sei, não... Não, não, não das.. Não, não, não tá! Vemcence... Foi pujado! Foi chegado! Foi chegado! Foi chegado, Zé! Era o sui qual é o nosso! Daí é você! Matei, mas com medo de mexer! Daí, na casa! Daí, Nando! É gol! Nobreco! Daí! Daí! Daí, Nando! Jando! Daí, Nando! E aí, Nando! Daí! Mas, eu tô amas! Elava, Dava! É! Jando! Jando! E aí E aí E aí Cristiano E aí E aí E aí E aí E aí Bravo Bravo Adesso Trappou Forza, raga, passiamo avanti sta balla Oh, colpo di canta Dai, Angelo Vai, Angelo Sei più tu, Angelo, dai Dai, in gol Angelo Bravo 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 Agerido Dai, ragazzi Que te sustante Sembra Dai, Rito E aí E aí E aí E aí Dai, Matei Vai, Simão Vai 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 Vai, Angelo Vai, Angelo Vai, Angelo Vai, Angelo Vai 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 vai, vai Vai a direita Vai, vai Finito É lá lá É lá no É lá no É lá no É lá no Vai lá no Vai lá no Vai lá no Manda, vai A pele, vai Puta cipada No Obrigado! Mortire o público. I boi. Sua Hughes. Ó, caricá. Aí. Ta que. Eh. Ó, vai. Vai, vai. Mano vai. Vai, vai. Vai, vai. Tira. Vai, vai. Tira. Tira, vai. Tira, vai. Tira, vai. Obrigado. O SEBO PURE USCIRE! O SEBO PURE USCIRE! Sta senti che ti fa colai! O SEBO PURE USCIRE! O SEBO PURE USCIRE! O SEBO PURE USCIRE! O SEBO PURE USCIRE! Bravo, Gelli! Lele, ma... Grande! Lele! Guarda... Un minuto, un minuto! Ce n'est pas bien que tu... Guetta! Caillano! Bravo! 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 Bravo, Angélène! Et si, tu n'es pas un puig. Il va dans un coup, on peut te mettre un petit peu des coffins Oui, tu ne m'as pas dit Não é um instante, não é um instante. Por que você... Vai, é mais perto, não escapa! Vai, 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 vai! É hora, é? 56 minutos. 10 minutos agora, mais um tempo. Passado, é? 60 minutos agora? No, 40 minutos agora. Corri, corri, corri! Corri, corri! Corri, corri! Un proiettivo? Vai, Nando, vai dentro! Un proiettivo? Libera, morri, libera! Vengo, se guarda... Não está! Que essa faz? Dalla a cipolleta? Não, não gosta, mas todo o lipo. Mas me trobo um grande e gratidão, não! Mariki! 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 o 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